Se somos o que fazemos e como fazemos, somos também gols anulados, cantos desafinados, lembranças saudosas, esperanças que não se sabe onde desaguarão, sabemos e, é claro, esquecemos, uma noite apenas, especialíssima demais, desfrutemos do néctar dos deuses, possamos sacudir o penhasco, que apoia os nossos pés e garimpar muralhas em busca de amor, o garimpo seja o florescimento da vida, despertar com os olhos sujos de remela e capengas, mas jamais intolerantes para o mergulho que de tão encantador pode se tornar naufrágio, encantador, cante, sussurre, sopre, grite, que é vida, que somos de viver apaixonados pela arte, pelo cinema. Mas eu lembro que tinha mais coisa, cara, não, sabe o que é? Tem um outro DVD, que eu acho que tem algumas coisas, tem algumas filmagens. O que é isso, mano? Isso é uma capela, dentro do cemitério. Eu me lembro agora se é uma capela ou se é um túmulo mesmo, sabe? Questão de burguesa, assim, grande, cara. Não, a qualidade da câmera é muito boa, velho. A câmera era do pai da Ariane, do mexicano. Cisso. E ele desfocava na frente, sim? Não, tinha um efeito na câmera para desfocar. Foco manual, cara. É. Isso aí que você vê, ó, quando ele vai para lá é zoom, né? Se ele está mexendo. Isso daí, esses enquadramentos tortos, era muita influência, ele está mexendo e está andando. Era muita influência do... Do irreversível. O irreversível o tempo todo são os enquadramentos tortos, assim, né? Parece que não tem corte e tal. Amém. 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 Seria uma coisa bem abstrata, mas com a ideia de passar uma sensação de tristeza, depressão, loucura, uma coisa meio pesada, sabe? E daí, o que acontece é que a gente que tinha essa música do Cris, vocês vão perceber essa música depois, na verdade, e a gente usou ela como guia para montar um roteiro, para dizer como é que vai ser editado, que imagem vai aparecer, quanto tempo. Não foi um diálogo entre imagem e som, uma coisa assim, a gente vai colocar desse jeito a imagem, porque ela combina com a música assim, a música preponderou. Música 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 Não está todas as imagens aí, temas que eu filmei, só que não ficaram bobas. Tem umas que ficaram legais assim, só que eu filmei e eu desliguei a câmera, sabe? Eu fiquei andando assim, com a câmera assim, e eu gastei uma bateria. Música Música Tchau. Então, assim, eu fui pra casa, daí eu voltava à noite e a gente ficava a madrugada inteira filmando. E era massa pra caralho. Fazer um apanhado de materiais, assim, sabe? Trabalhar na edição, na própria filmagem com desfocamento, com essas aspirações, assim, filmando na televisão, daí você trabalhar com desfocamento com essas coisas, sabe? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse dia foi o segundo dia que a gente filmou. Essa imagem comunista pra caralho. A música que ela quis aparecer, mas ela era realmente artista, assim, performática pra caralho. Daí aspirações, assim. A qualidade não tá legal da câmera, né? Aí ela já tá com a bateria fraca. Pra gente viajar, porque ele tá filmando. A gente pirava muito nisso também. É filmar uma coisa, sabe? E... Que as pessoas não pudessem reconhecer da onde que era, sabe? Isso daí mesmo eu acho que foi lá na casa. Era bom, né? O cara nunca pegou a mão na câmera, né, meu? E o que que é isso aqui? Eu acho... Eu acho... Eu não lembro direito agora, mas eu acho que foi na praça. Isso ou é na praça ou é no céu que ele filmou, assim. No céu? É. 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 Então é na praça. É um... Não, não. Porque é tipo... Olha lá. É no céu. É a... Eu sou. Ah, não. Acho que é a mão. Ele ficou uma cara, assim, filmando. Aí eu vou ver se tem mais coisas. Será que é a mão? Já acabou. Só isso que tem. Não. Volta lá, volta no começo, né? Você acha que foi no domingo? Você foi em 2005? Eu acho que foi no meio do ano. Eu acho que foi no domingo. Eu acho que foi no domingo, né? Eu acho que foi no domingo. Eu acho que foi no domingo. Obrigado.